E aí galera beleza né uns tempinho que não postamos vídeo mas um vídeozinho para vocês aqui né para quem nos acompanha ver nossa criação de tilapa né para quem é novo a gente tem uns peixes em caixa d'água geladeira olha aí temos criativa caixa d'água de amianto com carpas geladeira né olha aí dá uma autorizada para vocês né tilapinha são peter ornamentais tá aí para desenvolver nosso filtro a gente planta né já colhemos semana passada alface plantamos novamente alface olha aí tem taboas mostarda sombrinha chinesa alface d'água tá aí olha as carpinhas também tá bonitinha aí cloração bacana você me tá top em filtragem com plantas aqui ó não tem melhor show de bola com campo de cultivo em olha a face roxo mas tá bonito essas folhas maravilha em pézinho de tomate tá aí tá no sistema tem ó alimentar tilapa mostrar aqui para vocês aí vamos discutir como é que tá cheio então tá bom também o telão tá gigante muito grande mesmo taioba o neemina salvinha os peixes costa muito né olha aí a tilapa é um problema desse lado que galera não sei se vocês conseguem responder né que eu vi já pesquisei também é o paladar né da tilapa a ração grande aqui eu não tô querendo comer tão querendo se alimentar mais da ração pequenininha bem esquisito né tá gostando da ração maior não aí a gente dá uma dando a mescada né que tem a ração grande ainda para engorda né para bate então a gente alimenta elas também olha os filhotinhos os alevininhos aí chapa gift um caboja no fundo que ajuda a alimentar da ração que sobra aqui no fundo para não dar pico de a ração da mão ali né pode ficar no fundo alimentando cascudo tudo cascudo engarrado aqui ó é bem pequenininho cascudinho em bagaxia no cantinho de geladeira aí eu vou alimentar isso para vocês verem daqui a pouco hein vou tentar que eu tô filmando com a mão só então vou tentar fazer essa alimentação dele aqui pegar a ração temos a ração de um milímetro dois milímetros olha aí ó dois milímetros milímetros e essa aqui de quatro a seis abrir também aqui ó a gente alimentar elas lá a gente alimenta três vezes ao dia de manhã cedo agora lá do almoço e de tarde né deu um belo desenvolvimento aí nosso tema olha a ração e essas aí se alimentar dela são grandes aí não tá querendo muito não só olha aí a gente já bateu né tá com pouco agora fazemos um abate de umas 30 de lápidas maiores né com as menores mas tecnologia também tem que bater né que os olevinos tá chegando então a gente vai montar o sistema né duas caixas só tem 200 ele vindo ali vamos colocar 100 cada e da ração pequena falou olha r assignment não importa por יכול essa mais ó querendo pergunta pechinha時 Tchan acheve em ou tem esse outro aqui ó que mais porcentagem ainda 45% eupa eu não gosto de jogar, passar o Peter, o Peter gosta de comer dentro, vai desenvolver mais rápido, e aqui também, as levininhas, vamos ver, 3 vezes ao dia, será que vai desenvolver? Compramos ele de 3 a 6 centímetros, tem umas bem maiores já, se você parar a caixa a gente faz separação, põe as maiores numa, e deixa as menores noutra, para não ter o desequilíbrio de crescimento, olha que maravilha, isso aí, vamos tirar essa geladeira e a caixa, e vamos colocar outro sistema desse aí, está ali para montar já, uma filtragem maior, tambor 200 litros, vamos tirar com duas caixas, e passar isso aqui para varandinha aqui, vamos criar ornamentais, essas duas caixas, vou manter as carpas aqui, então deu certo né, a carpa nesse sistema de amianto, não é muito indicado não, mas para as carpas deu certo, como se o peixe já bate, então não tem perigo contaminar né, não vamos comer né, as carpas, olha aí, é isso aí galera, que bom ser para vocês né, nosso sistema em I, mais um vídeo do canal, olha que top, comenta se você gostou, curte, compartilha para os amigos e até o próximo vídeo.